Vamos fazer agora a análise da melhor luta da noite até agora do UFC 244 que terá como outra principal Jorge Masvidal versus Nate Diaz e vamos falar da luta de Steve Thompson versus Vicente Luque aqui comigo Jumene Galibab para descrever tudo o que aconteceu na luta mas antes não se esquece de inscrever aqui em nosso canal ativa o sininho para receber as notificações temos nossos podcasts round extra todas as segundas-feiras a partir das 21h30 e quintas-feiras todas as 20h aqui em nosso canal tudo do mundo da luta você encontra aqui Jumene Galibab que luta sensacional que performance absurda aí a do Thompson para cima do Vicente Luque Pois é uma performance incrível incrível mesmo eu falo assim existem lutadores que me fazem lembrar porque que artes marciais são arte e o Stephen Thompson é um deles é um privilégio que a gente ainda possa ver esse cara lutando em alto nível ele já está numa idade mais avançada para um atleta tem 37 anos já passou do que seria o auge físico da maioria dos atletas e ainda assim está conseguindo entregar performance como essa cara que luta maravilhosa que ele fez eu acho que o Vicente também valorizou porque o Vicente lutou muito bem no primeiro round entrou com uma estratégia que eu julguei bem correto trabalhando chutes baixos não soltando a mão na distância não dando a oportunidade do Thompson contra copiar encurtando cautelosamente espaço colocando Thompson contra a grade só então soltando a mão eu inclusive pontuei o primeiro round para o Vicente eu sei que muita gente pontuou para o Thompson porque ele conectou de fato os golpes mais limpos mais golpes no rosto eu pontuei para o Vicente mas por uma questão de volume mas do segundo round em diante foi o show do Thompson foi uma adaptação o Thompson só veio crescendo no combate né cara brilhantemente foi eu tinha falado no intervalo entre os rounds que foi uma o que ele leu do jogo do Vicente e se adaptou na hora é uma coisa fantástica é brilhante porque ele começou a usar tudo que o Vicente tinha estabelecido no jogo dele contra ele toda vez que o Vicente tava avançando ele tava com um taragopiano com um gancho de direita ou de esquerda aliás é fantástico que ele consiga boxear tão bem nas duas bases eu acho que ninguém fala do boxe do Thompson mas também é de altíssima qualidade não é só um Karateca é fora isso ele começou a seguir os chutes baixos toda vez que o Luke chutava com você e voltava com golpes no corpo com golpes na cabeça aí começou também os chutes rodados os chutes laterais o terceiro round eu acho que foi o mais padrão Thompson que a gente já viu que é porque ele já tinha reduzido o Luke eu acho que a palavra é essa ele reduziu o Luke como lutador porque como é que ele fez isso ele começou a pegar tudo que tava certo pro Luke e fazer dar errado tipo assim ah você vai me chutar baixo só que toda vez que você me chutar baixo eu vou socar sua cara duas vezes então você vai querer continuar socar é chutando baixo e com essas coisas ele foi travando o Luke no Luke no terceiro round era só uma casca de um ser ele ainda deu raça deu coração com certeza quase foi nocauteado ali no início mas resistiu mas só que ali no terceiro round foi um Thompson mais clássico foram chutes altos foram chutes rodados os chutes laterais do corpo é as anguladas eu gosto muito de uma coisa que ele faz ele finta um jab vamos dizer que ele tá com a mão esquerda na frente finta um jab e aí ele angula para a direita troca a base e usa um direto com a mão direita é uma coisa muito bonita que ele faz e funcionou bem nessa luta foi a forma que ele deu um knockdown no masvidal que vai lutar que lutou no mesmo evento é e cara eu só admiro muito Thompson tecnicamente eu queria muito ver ele segurando o cinturão dos meio médios porque pra mim ele é um trocador como poucos pisaram no MMA é foi uma performance absurda do Steve Thompson a Barbie qual o próximo passo o próximo passo pra ele eu acho que tem que pegar um oponente do top 5 ele perdeu muita credencial perdendo pro Patches inclusive foi uma coisa que eu não falei mas eu acho que derrota contra o Patches pesou nessa luta porque ele tava muito preocupado quando ele colocava o Vicente contra a grade de tomar um contra golpe então ele tava escolhendo muito bem como atacar e ele ainda sim tava tomando alguns contra golpes né porque é a hora que ele se expõe mais a hora que você mais se expõe é quando o oponente está indo é quando você tá indo na direção do oponente porque você é previsível é eu acho que o próximo passo aí pro Thompson tem que ser pegar um top 5 tem que ser uma luta significativa na carreira dele porque igual eu disse ele já não é mais nenhum garoto tem que tem poucos anos ainda de carreira e tem que fazer valer Eita é a nossa análise se você concorda aqui com o nosso especialista deixa aqui o seu comentário se discorda também não se esqueça de se inscrever no nosso canal senta o dedo aqui pessoal não economiza dedo não lasca o dedo aqui dê like se inscreve ativa o sininho para receber notificações temos vários podcasts palpites análises resumos então pra não perder nada se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações e até o nosso próximo vídeo